Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago um vídeo novo aqui no canal pra vocês e é um vídeo muito especial, né amor? A gente tá passando por um momento único na nossa vida e eu quero compartilhar com vocês. Se vocês quiserem saber qual é essa novidade, é só continuar assistindo o vídeo. Roda a vinheta! Música Nós compramos um terreno! Como vocês sabem, a gente vendeu o apartamento porque estávamos com o sonho de ir pra uma casa maior, né? Ter um quintalzinho, um espaço melhor pra conviver com o Lourenço e com os futuros filhos também, eu quero ter mais, né? E a gente vendeu o nosso apartamento, hoje em dia a gente tá morando em aluguel E agora a gente comprou um terreno que pretendemos construir lá no futuro, né? Sim Agora o Vi vai falar um pouco dos pontos que a gente levou em consideração quando a gente tava procurando esse terreno, né? Onde a gente fosse morar, o que a gente queria? A gente procurou um terreno, né? Onde tivesse uma infraestrutura bacana, que tivesse piscina, que tivesse um playground pra criançada Tivesse uma pequena área de lazer ali, no próprio condomínio Que tivesse bastante segurança, né? Condomínio tem portaria também Que tivesse segurança, 24 horas, né? Pra evitar Porque agora a gente tá morando em uma casa de rua, em aluguel E a gente tá percebendo, né? Assim, o quão exposto a casa fica na rua Então é carro passando o tempo todo, gente passando, moto E motoboy buzinando de um lado pro outro Então a gente aprendeu muito também nessa casa que a gente tá morando agora, né? Realmente a importância dessa privacidade do condomínio que a gente buscou Um outro ponto também que a gente levou em consideração é a acessibilidade do lugar Porque é um lugar que a gente escolheu que é próximo da casa dos meus pais Dos pais da Letícia, próximo de shoppings, mercados É cinco minutos da Raposo Tavares Que é uma via muito fácil, de mão conhecida Então é um lugar que a gente escolheu onde causou bem a acessibilidade Sim, tá pertinho de tudo, né? E quando a gente tava procurando uns terrenos Eu importava muito, assim, com a vista, sabe? Do lugar Eu queria que fosse uma vista bonita E lá nesse condomínio tem uma vista linda Nós não vamos ter vizinho de frente Então a gente ficou com uma vista bem bonita, né? Eu filmei um pouquinho lá também e vou estar mostrando pra vocês Então, gente, agora o canal também vai ter um foco em construção aí É um momento único da nossa vida Vamos estar fazendo por isso pela primeira vez, né? Que a gente vai construir uma casa do zero O apartamento a gente pegou prontinho Então só foram os retoques que a gente deu Então, se vocês têm alguma dica, algum conselho Até mesmo vocês estão em processo de construção E também puderem comentar, né? Compartilhar a experiência pra que a gente também possa fazer da melhor forma possível A gente agradece muito Porque é realmente uma experiência nova, única E que com certeza a gente vai saborear ela do início ao fim Com certeza Qualquer comentário é bem-vindo Agora fiquem com o vídeo aí do nosso terreno Espero que vocês gostem A gente tá muito apaixonado pelo lugar que a gente comprou esse terreno, né? Tô muito encantado Não sabemos quando, mas nós não vemos a hora de começar a construir Esperemos que em breve Você gosta daqui, filho? Tô, tô É Uma inspiração momentânea Eu amo essa vista, essa paz que tem esse lugar Senta aí Me siga no Instagram se vocês ainda não me seguem É leticia.belato com dois L's Lá também vai ter novidades dessa nova etapa da nossa vida, tá bom? E também se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Se inscreva aqui Deixa um joinha nesse vídeo, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Tchau